Chegou para a luta, que não me contou, vai ter venha de amor, que não fez acabar na poeira, na poeira de amor, que só ficou, dizer que já chegou, tem pouco razão legal. E eu não me contigo, vai ter venha de amor, que não vai ter venha de amor. E eu não me contigo, vai ter venha de amor, que não ia ser venha de amor, que não ia ser venha de amor. Vamos lá! 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 Vamos lá!